E de Estratégia de RH. Esse é o nosso de A a Z sobre o RH estratégico. Vem comigo! E de Estratégia de RH. Bom, primeiro vale a gente lembrar quando a gente fala estratégia, tático e operacional. A gente está dividindo aqui horizontes ou dimensões do trabalho. Então, uma estratégia é um direcionamento, um guideline, uma diretriz. O que é mais importante que vai ser feito? Essa estratégia pode ser feita uma estratégia anual, uma estratégia plurianual. Mas hoje em dia a gente vê os períodos um pouco mais curtos. Então, a gente pode pensar em uma estratégia de RH anual que tenha metas, objetivos bem definidos para cada trimestre, por exemplo. Ou mesmo quadrimestre. E como que a estratégia de RH é definida? Bom, a gente sempre vai partir da estratégia de negócios. A gente já sabe, dentro de RH, que alguns temas são importantes. Atração, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes, remuneração, a experiência, a jornada do colaborador. Isso tudo, essa agenda de RH, ela é importante, ela é relevante e ela vai existir. Mas como fazer cada um desses subsistemas ganhar vida, acontecer no dia a dia da sua empresa, vai depender muito do que o seu negócio almeja. Então, vamos pensar que você trabalha numa empresa do varejo e que é um varejo omnichannel. Ou seja, ele faz vendas no digital, faz vendas em lojas físicas e ele quer ganhar volume, né? De fato, fidelizar o número grande de clientes, conseguir vender por um bom preço e também fazer com que essas pessoas voltem e façam compras recorrentes. O que a gente tem que pensar? As pessoas que estão em uma das áreas, tá? Um dos exemplos, desenhando essa jornada do cliente, elas têm que ter a cabeça de como funciona a jornada do cliente quando ele está comprando no meio digital. E se esse mesmo cliente for na minha loja física, o que ele tem que encontrar de semelhança? O que ele tem que encontrar de mesma facilidade? Logo, você, na sua estratégia de RH, tem que pensar que o seu processo de atração tem que ser voltado para pessoas que têm uma orientação muito grande para cliente. Você pode ter a pessoa que tem o melhor conceito de experiência do cliente e tudo mais. Só que se essa pessoa não vai a campo, não gasta sola de sapato, ela provavelmente não serve para essa empresa que a gente está explicando aqui, que a gente está usando como exemplo. Então, a estratégia de RH, ela está intimamente ligada à estratégia de negócio. A forma como você vai fazer cada um dos subsistemas, ela determina, ela é determinada pelo que você espera lá no bottom line, né? Na satisfação do cliente, na qualidade dos seus produtos, no posicionamento da sua marca do mercado. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Mas ainda dentro da estratégia de RH, existe uma máxima, né? Que fala assim, poxa, às vezes a gente superestima o que é possível fazer em um ano e subestima o poder de 10 anos. O que isso significa? Que quando a gente está pensando num plano de trabalho de um ano, a gente acha que dá para fazer muita coisa, né? Que a gente vai conseguir fazer vários projetos e tudo mais. Mas uma boa estratégia de RH, ela tem foco, ela tem prioridade. Ou seja, é uma estratégia que elenca quais são as ações, os projetos que são de fato prioritários, os mais importantes. Aqueles que vão tirar a sua empresa do ponto A e levar para o ponto B, mudar a sua empresa de patamar. Esses são os projetos mais estratégicos. Todos os outros, se der tempo, se couber no orçamento, no ano, no tempo, né? Se a equipe tiver condições de desenvolver, vocês fazem. Se não, a estratégia, ela tem que ter foco e tem que estar diretamente relacionada à estratégia de negócio. A estratégia de RH, ela serve para dizer como você vai trabalhar cada um dos subsistemas e que resultado específico você quer extrair de cada um desses processos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido bastante sobre estratégia de RH. E para saber o que vem aí na letra F, eu vou pedir para você se inscrever agora aqui no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. E eu vou te lembrar aqui também que Laura Vidal Consultoria agora é SALT, Transformation Insights. A marca que vai ajudar a sua empresa, o seu RH a ser um RH de resultados. SALT. Transformation Insights. Transformation Insights.